Hoje você vai aprender a fazer uma receita para variar o seu café da manhã ou seu lanche da tarde com ingredientes que você já tem em casa. Meu nome é Ana Alberton e hoje eu vou te ensinar uma receita de panqueca estilo americana. Para fazer a nossa panqueca o primeiro passo é a gente misturar farinha de trigo, açúcar, canela e uma pitadinha de sal. Agora a gente vai juntar dois ovos, duas colheres e meia de óleo de soja e uma xícara de leite. Agora que os ingredientes já estão bem homogêneos, a gente vai deixar essa massa descansar por uns 10 minutinhos antes de acrescentar o fermento. Agora que a nossa massa já descansou uns 10 minutinhos, nós vamos acrescentar a mistura fermento em pó e uma pitada, que é mais ou menos uma meia colher de café de bicarbonato. E a base da nossa panqueca já está pronta. Agora para a gente cozinhar as nossas panquecas a gente vai usar uma frigideira antiaderente, untada com um pouquinho de óleo. É só pegar uma concha de massa e colocar bem ao centro da frigideira, que ela mesmo vai tomando o formato mais arredondado. Quando a bordinha aqui começar a ficar mais firme e subir umas bolinhas no centro, a gente já pode virar para dourar do outro lado. Agora é só deixar dourar do outro lado e repetir o processo até acabar a massa. E para finalizar a nossa receita, nós vamos usar mel e algumas frutas. E você pode finalizar aí na sua casa com aquilo que você tiver. Fica uma delícia com manteiga, com mel acompanhada de um iogurte, com frutas picadas, o que a sua imaginação permitir. Colocar um pouquinho de mel. Uma hortelã fresca. Está pronto o seu café da manhã ou lanche da tarde.